E juristas também falaram das escutas telefônicas envolvendo a Presidenta da República. É inaceitável num regime constitucional normal, vigente, que possa acontecer um absurdo desta ordem. A categoria jurídica, os juristas, os advogados, o cidadão de um modo geral entende que não é possível que a Presidenta da República possa ter sofrido uma invasão a tal ponto de comprometer até a soberania nacional. Me parece que a Lava Jato começa a cair num paradoxo, numa contradição. Ela começa a ter a mesma prática dos agentes públicos que ela diz estar investigando. Ela abandona os meios devidos em troca de um fim, de uma finalidade que a nosso ver não cabe ao Judiciário traçar. O juiz Sérgio Moro, cada dia mais, é menos um magistrado e mais um agente de investigação. O que me parece fundamental, neste momento, é destacar que a atividade, a liberação do grampo que foi estabelecido, em princípio, aparentemente, de forma legal, esta liberação do grampo se dá com uma ilegalidade passível de constituir um crime. cuja pena é de reclusão de dois a quatro anos e muda.